Bom, recentemente lançou o Google Protect, se trata aí do antivírus do Google, antivírus oficial do Google para Android. E você já pode ativar, vou mostrar como fazer isso de forma muito simples. Um recado rápido, na descrição eu deixei o link de um vídeo que saiu ontem no canal, mostrando um smartphone com 3GB de RAM, 32GB de memória interna, custando aí na faixa de 600 reais. A gente oferece muita qualidade e um bom desempenho para o dia a dia, para você que gosta de jogos pesados. Enfim, link na descrição. Vamos lá para o nosso tutorial, eu vou acessar aqui, configurar, e aí na sequência você vai procurar por Google, o menu Google. Tá aqui, Google. Beleza. E aí você vai descer e vai procurar pela opção segurança. Em segurança você vai ter a opção verificar apps. Tocou aqui, automaticamente já abre a página do Play Protect, que é o famoso antivírus aí que o Google lançou para o Android. Então, o Google Play Protect verifica com frequência a presença de comportamentos nocivos nos seus apps e no dispositivo. Você receberá uma notificação sobre riscos de segurança encontrados, tal, tal, tal. No meu caso aqui, tá tudo certo, nenhum app nocivo foi encontrado. E aí tem a opção verificar ameaças à segurança no dispositivo. O Google verifica regularmente se o dispositivo previne ou alerta sobre possíveis danos. Então, é interessante você deixar ativada essa opção, porque você instalou um app, ele já verifica se esse app tem algo de errado. E algo legal, por quê? Porque o Google automaticamente, automaticamente não, constantemente atualiza sua base de dados. Então, ele sabe quando sai um vírus novo, algo novo, malware, algo assim, ele já joga aqui no Play Protect para verificar em apps, para ver se esses apps estão com esses vírus, malwares, spywares e assim vai. Melhorar a detectação de apps nocivos e enviar apps desconhecidas para o Google para melhorar a detectação. Então, por exemplo, você instalar um app que não é muito conhecido ainda. Aí você ajuda o Google a identificar possíveis malwares por aí que estão em apps novos, apps que não são tão conhecidas. Então, você pode ativar ou não essa opção. Tá? Aqui em cima o que tem? Deixa eu... aqui é feedback. Enfim. Essa atualização aqui veio através da última versão da Play Services. Vou deixar na descrição o link para download do APK que traz essa atualização do Play Services, tá? Lembrando que você não baixa o APK do Play Protect, ele não é um APK. Não tem como instalar ele através de um APK. Ele vem através da atualização do Play Services que é um APK, vamos dizer assim, que faz parte do Android. Então, na descrição você encontra o link do APK do Play Services. É isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.